Tudo bem, amigos das curvas? Eu sou o André Marinho e quem me conhece sabe que eu tenho paixão por carros, por música e por viagens. E eu decidi hoje fazer uma playlist muito especial para você que vai viajar, pegar a estrada aí na Semana Santa ou em qualquer outro feriado, tá? Na verdade, é uma rocklist, porque eu selecionei aí algumas músicas de rock que também é uma das minhas paixões. E eu selecionei da minha coleção de LPs e CDs, mas fique tranquilo que tanto no Spotify como no Deezer tem essas músicas também, ok? Então vamos lá, eu vou agora falar sobre as músicas e por que eu escolhi, tá bom? Você que vai pegar a estrada para fazer uma viagem bem bacana, vamos lá. Olha só, esse é o LP Slider In, o disco do Whitesnake, foi lançado em 1984, um ano antes do Rock in Rio. Eles foram convidados e tocaram no Rock in Rio, Whitesnake, foram convidados de última hora e se destacaram muito naquele evento. E a música que eu selecionei é Slow N' Easy. Essa música eu ouvi pela primeira vez num clipe do Fantástico. E ela tem uma tocada de blues e um hard rock fantástico. Em seguida, um dos primeiros discos, LPs que eu comprei, olha só. Da primeira formação do Iron Maiden, esse na verdade é um EP, tem apenas cinco músicas. O Bruce Dixon ainda não estava no vocal, era o Paul Dayano. E em seguida aí você pode curtir Remember Tomorrow. Essa música é linda, começa bem lentinha, mas depois pega um solo de guitarra e um heavy metal sensacionais. Então eu indico aí, em seguida aí na sua Rock List, Remember Tomorrow, do Iron Maiden. E olha, não poderia faltar os Beatles, claro. Esse LP aqui é antológico pela capa, uma das capas mais famosas da história do Rock. Beatles, A Bay Road. E aí, Come Together, Come Together também é lindíssima. Tanto na parte de baixo como bateria. Come Together vai muito bem aí com a terceira música do seu Rock List ou Play List, como vocês preferirem. E olha, em seguida, a fantástica banda U2. Esse LP ao vivo, Retro and Run, mas essa música que eu recomendo aí é Bullet The Blue Sky. The Blue Sky. Essa música, ela originalmente está no disco The Jazz of the Tree. O disco que alçou ao estrelato o U2, tá? Bom, seguindo aí na nossa Rock List. Olha só, o primeiro LP que eu comprei na minha vida, em 1983. O primeiro disco que o Kiss aparece sem as máscaras, tá? Não é um disco antológico, mas tem músicas bem bacanas e eu recomendo. É uma música divertida, League It Up, que fez muito sucesso e que também batizou esse disco. League It Up, do Kiss, na estrada. Você vai ficar bem animado aí pra dirigir bem, tranquilo e também animado. Seguindo, olha só, gente, um dos LPs ao vivo mais vendidos da história da música. O Peter Frampton, guitarrista, ele tem um riff sensacional em Breaking All The Rules. É outra música aí que eu recomendo. E na sequência, agora já na minha coleção de CDs. Você já ouviu falar da banda Rush? Esse trio canadense é um dos meus grupos preferidos. Os três são virtuosos em seu instrumento. Baixo, bateria e guitarra e também sintetizadores. Porque o vocalista e baixista, o Ged Lee, ele também toca teclados, sintetizadores. E eu recomendo aí, em seguida, na sua rocklist, The Spirit of Radio. Onde eles fazem uma homenagem ao rádio. Um som, assim, fantástico. E o 2 de novo, Walk On. Esse disco aqui é muito bacana. All That You Can Leave Behind. E o Walk On é bem no espírito da sua viagem. Siga em frente, continue andando, prossiga. A vida é assim. Vai levando, vai seguindo. Então, Walk On, The Will To, prossegue aí na sua playlist, na sua rocklist. Olha, não poderia faltar O Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne. Esse disco é subestimado. É um disco bacana, The Ultimate Scene. E eu recomendo aqui uma música bem pra cima. The Secret Loser, de Ozzy Osbourne. E pra finalizar, porque essa estrada aí, essa viagem vai ser curta. De uma hora e vinte minutos, mais ou menos. Então, todas essas músicas aí, tá mais ou menos isso. Uma hora e meia. Uma hora e quarenta. Pra finalizar, desse fantástico disco do Iron Maiden, já com o Bruce Dickinson, os vocais. O Iron Maiden, que é um dos meus grupos preferidos, com certeza. Já fui ao show dele. E eu sou apaixonado pelo Iron Maiden. Flight of the Icarus. Essa música é fantástica e tem um grito ao final do Bruce Dickinson, vocalista, que é simplesmente arrepiante. Sem falar nos solos da dupla de guitarristas, Adrian Smith e o Dave Murray. E essa música é bem bacana, porque Flight of the Icarus é lembrando da figura mitológica, do voo de Icarus. O sonho dele era voar. E aí a letra conta essa história do sonho de voar. E aliás, quem gosta de viajar, também gosta de voar. Mesmo na estrada, é uma metáfora de voar novos ares, conhecer novos lugares e voltar com as baterias recarregadas. Pois é, meus amigos e ídolos, espero que vocês tenham gostado aí da minha dica. Das minhas dicas aí de Rocklist. Uma playlist bem bacana. Você pode colocar aí no seu celular, fazer essa playlist aí no seu celular ou no Spotify, no Deezer. Que eu acho que você vai se divertir bastante na estrada. Sempre lembrando que se for dirigir, não beba, vá curtindo aí a estrada. E também não esqueça dos cuidados básicos. Use o cinto de segurança, cuidado com os pneus, a bateria, tá certo? Eu vou ficando por aqui. E, olha, não se esqueça, assine e se inscreva em nosso canal no YouTube, Guia Automotivo. Se não quiser se inscrever, não tem problema, tá certo? Vai lá curtir nossos vídeos, tem muita coisa bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. Guia Automotivo, programa que mostra os carros do jeito que você gosta. Valeu, a gente se encontra na próxima curva. Vai lá, 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 vai lá